Sejam bem-vindos ao canal FENX da Informação. Estamos começando o terceiro e último módulo do curso Descomplicando a Mecânica Básica para Mulheres. Este conteúdo faz parte do curso teórico de Mecânica Básica para Automóveis para quem está tirando a PPD, Permissão para Dirigir. Então hoje nós vamos voltar a falar sobre o sistema de arrefecimento do veículo ou sistema de refrigeração como muitos conhecem. Alguns equipamentos que fazem parte do sistema de arrefecimento são o radiador, as mangueiras, a válvula termostática, o reservatório de expansão, entre outros. Vejam aqui nesta figura. Aqui acima tem a tampa pressurizada de respiro do reservatório de expansão. A válvula termostática, aí vem radiador, bomba d'água, sensor de temperatura, sensor de temperatura mostrado no painel. Este sistema é responsável por manter o motor sempre na temperatura de trabalho. O motor do veículo não pode trabalhar nem muito frio, tampouco muito quente. O que acontece é que depois das explosões nas câmaras de combustão, o motor superaquece. E para que não haja um prejuízo, para que este sistema não entre em pane, entra em funcionamento, entra em serviço o sistema de refrigeração. Vale lembrar que em alguns veículos, este sistema, sistema de refrigeração, é ar. Em outros veículos, ou na sua grande maioria, este sistema é a água. Veículos como Fusca, Kombi, entre outros, tem um sistema diferente. Ele não é um sistema refrigerado a água. Não há um radiador, não há bomba d'água, não há essas esmangotes, essas mangueiras. É um sistema totalmente refrigerado a ar. Então, as questões que caem na prova do Letran, são basicamente, é para saber do conhecimento do condutor a respeito deste sistema, e quais cuidados que deve tomar. O importante é que, quando o cidadão estiver transitando com este veículo, e notar que este sistema está entrando em pane, parar de imediato o veículo em local seguro para verificar. Então, é necessário que o condutor tenha o conhecimento. Qual a finalidade do radiador? Qual a finalidade do reservatório de expansão? Por que é tão importante manter sempre este sistema em funcionamento, ou em bom funcionamento, para que o veículo realmente, ou o motor do veículo, não sofra problemas gravíssimos por superaquecimento? Este é o sistema de arrefecimento, ou sistema de refrigeração, como muitos conhecem. No painel de instrumento, há a lâmpada piloto, do termômetro, onde mostra a temperatura do veículo. Alguns veículos têm este marcador analógico, outros veículos mais modernos têm digital, e assim por diante. Porém, a função é a mesma, alertar o condutor para qualquer problema deste sistema. Como falamos, ele é conhecido por sistema de refrigeração ou sistema de arrefecimento. Mas um sistema do veículo é o sistema de suspensão. Vejam que é este sistema que faz com que o veículo tenha estabilidade, que diminua essas oscilações com respeito ao veículo e à via, que dê mais conforto para o condutor. Então, as molas helicoidais, os amortecedores, pivôs, balanças, braços, tudo isso faz parte do sistema de suspensão do veículo. Os cuidados neste sistema, chamado sistema de suspensão, são bem simples. É olhar se não há vazamento nos amortecedores, não fazer nenhum corte nas molas helicoidais. Elas devem ser originais. Isso quer dizer que não pode haver diminuição nem aumento nessas molas, ou nos custos dessas molas, tampouco nos amortecedores. Quando este veículo foi desenhado, quando ele foi projetado, já foi escolhido o tipo de molas que ele deverá usar, o tamanho das molas, o custo das molas, o custo dos amortecedores e assim por diante. Os cuidados realmente são poucos, mas é necessário não entrar muito forte em buracos, procurar dirigir com bastante cuidado em locais esburacados. Tudo isso faz com que este sistema tenha um tempo de vida útil muito grande. Ou seja, quase não é necessário haver as trocas, a não ser que o cidadão use o veículo, como a gente fala, severamente, em locais de difícil acesso, pessoas que transitam muito, em locais de sítios, fazendas, locais que não têm um bom piso. Mas, na maioria das vezes, nem sempre é necessário fazer as trocas dessas peças. Um ou outro amortecedor deve ser trocado, o cidadão nota logo quando está havendo algum problema. Até em curvas dá para se notar que os amortecedores já estão gastos. Como vocês podem ver na figura, nós temos aqui os amortecedores e acima deles as molas helicoidais. Aí vem todo o sistema, braços, pivôs e assim por diante. Mais um sistema no veículo, chama-se sistema de direção. Como o próprio nome diz, é o sistema que dá direção ao veículo. Começa no próprio volante ou na direção, aí vai pela coluna de direção, vai pela caixa de direção, até chegar às rodas. Vejam que este controle é feito através de um sistema que pode ser hidráulico, pode ser elétrico ou pode ser mecânico. Os veículos antigos tinham a direção mecânica, muito pesada, muito dura. Depois apareceram as direções chamadas hidráulicas, a óleo. Depois as híbridas. E agora existem as direções elétricas. Há um menor esforço do condutor e maior comodidade, maior conforto para se dirigir um veículo. Até os pequenos veículos já saem equipados com essas direções de última geração. Realmente o esforço é muito pequeno, muito pouco. E sobre o sistema de direção, o que o cidadão deve fazer para manter em boas condições, é basicamente as mesmas informações ou cuidados que se deve ter com o sistema de suspensão que falamos. Mas um sistema do veículo, chamado sistema elétrico, um sistema importantíssimo nos veículos de hoje. Como vocês podem ver, há muitos equipamentos no veículo e na sua grande maioria necessitam de eletricidade para funcionar. Vejam que o sistema de som, sistema de iluminação, aí vem GPS, toda esta mídia de última geração que compõe o veículo, vidros elétricos, travas, tudo isso depende do bom funcionamento do sistema elétrico. Tudo começa na bateria onde esta energia é armazenada. Então, as principais peças do sistema de eletricidade, a bateria, o alternador, bobinas, aí vem todo o sistema que faz com que este veículo tenha energia. e também aquela centelha que nós falamos no primeiro vídeo, no primeiro módulo. A centelha da vela de ignição. A vela de ignição faz parte do sistema elétrico do veículo. E há um equipamento bem pequenininho que é importantíssimo. Os fusíveis do veículo são equipamentos para evitar que os equipamentos grandes queimem. Quando há um curto circuito no sistema do veículo, uma fuga de corrente, para que o equipamento não queime, então a proteção dos equipamentos elétricos do veículo é feita pelo fusível do veículo. Como vocês podem ver, há várias amperagens nos fusíveis. 10 amperes, 20 amperes e assim por diante. O importante é que se um fusível queimar ou abrir, antes de fazer a troca deste fusível, é necessário saber a causa que fez com que este fusível queimasse. Não é só fazer a troca do fusível por outro com a mesma amperagem. É necessário consertar, resolver o problema que está fazendo com que o fusível queime e nunca fazer aquele jambo que a gente fala, o que é? Pegar um fio fininho e fazer uma gambiarra no fusível. Isso pode fazer com que este fusível não abra mais e queime o equipamento pelo qual ele é responsável. Sobre o painel do veículo, vocês estão vendo aí algumas luzes. A respeito do painel do veículo é onde aparecem todas as luzes pilotos. Todos os equipamentos do veículo estão no painel de instrumento através de luzes piloto. Velocímetro que marca a velocidade que o veículo está desenvolvendo naquela hora. aí vem tacógrafo, vem manômetro que marca pressão, pode ser a pressão do óleo, vem o termômetro que marca a temperatura do veículo. Então, todos estes equipamentos estão no veículo através das suas luzes pilotos e mostrado através dessas figuras. Se o condutor não conhece a figura, desconhece o sistema que ela faz parte, vai encontrar todas essas informações no manual do proprietário. No primeiro módulo do curso nós falamos sobre isso, leia o manual do proprietário e se você não entender alguma nomenclatura, peça ajuda a um amigo, a um mecânico conhecido para saber se houver algum problema de que sistema esta luz no painel faz parte. Ela está acesa porque se for uma luz azul não tem problema, se for uma luz verde não tem problema, quando a luz é laranja ou vermelha aí pode ser algum problema. Então, para isso é necessário que o cidadão leia todo o manual do proprietário e entenda. Não é para consertar como falamos, é para entender o funcionamento. Outro sistema do veículo é o sistema de freios. Nos veículos novos, nos veículos mais modernos, é um equipamento altamente sofisticado. Os freios chamados ABS, Antlock Brake System, são os chamados freios inteligentes. Até as motocicletas já estão saindo com este tipo de freio. São freios como vocês podem ver aí a discos onde o cidadão tem uma maior segurança. Sensores que não deixam as rodas travarem. Nos carros antigos, os freios eram a tambor. Nos veículos modernos, são freios a ditadura é uma tecnologia bastante importante. O sistema de freio faz com que o veículo diminua a velocidade ou até pare este veículo e parar com total segurança. E para encerrar, a carroçaria do veículo ou carroceria como se fala. Vejam que há vários tipos de carroçaria. Veículos copé, veículos sedã, chamados hatch, caminhonetes, caminhonetas. Há uma diferença entre caminhonete e caminhoneta. Se conhece um veículo pela carroçaria dele. Hoje, essas carroçarias já são mais leves. Antes, eram feitas com chapas de ferro muito grossas e havia um grande peso morto para este veículo puxar ou para este motor carregar. Hoje, como vocês podem ver, a lataria do veículo como um todo é mais leve e o desenho aerodinâmico faz com que este veículo corte o ar sem ter muita resistência ao avanço. Ou seja, que não haja uma grande pressão do ar. Não é aquela parede inteira que tem que cortar o ar. Os veículos são desenhados para cortar o ar com mais facilidade. Tudo isso ajuda na diminuição. Ajuda a diminuir a resistência ao avanço e faz com que haja um menor consumo de combustível. E nós queríamos encerrar o nosso curso falando exatamente sobre combustível. como é do conhecimento de muitas pessoas está chegando no país uma nova gasolina ou sendo fabricada de maneira um pouco diferente. É necessário esperar um pouco para saber como vai se comportar. Os veículos que são movidos a gasolina na sua grande maioria hoje também consome álcool os chamados motores flexing. No caso desta gasolina de acordo com os padrões que vêm por aí provavelmente o consumo de combustível diminua. Quer dizer que haverá mais energia no mesmo volume deste combustível. Problema de tudo isso é que a nossa gasolina já não era de qualidade há bastante tempo porque já era misturada com o etanol com o álcool e mesmo os veículos que só consumiam gasolina na realidade consumiam uma mistura de gasolina. Falar sobre gasolina quando o cidadão chegar num posto para abastecer perguntar ou ler no manual do proprietário do veículo dele se o veículo dele veio com canister equipado com um equipamento chamado canister se veio com este canister é necessário que o cidadão abasteça até o primeiro clique da bomba porque senão vai danificar este equipamento este equipamento que vai para o tanque de combustível que é colocado no tanque de combustível serve para aproveitar ou reaproveitar os gases para uma requeima nos cilindros então se o seu veículo tem o canister não abasteça para dar como a gente fala aquele gostinho muitas vezes o frentista pergunta coloco mais um pouco para aí coloque no caso do canister não coloque no primeiro clique da bomba de combustível é hora de parar e sempre procurar postos que tenham combustíveis de qualidade como saber se o combustível é de qualidade se você não tiver certeza ou não tiver conhecimento do posto pede para fazer aquele teste naquelas provetas aí o cidadão nota que realmente o combustível é de qualidade isto vale para motores a gasolina motores a álcool e também motores movidos a óleo diesel caminhões e assim por diante é necessário que o condutor entenda que tudo isso que o conselho nacional de trânsito contra fez quando colocou esta matéria mecânica de automóveis no curso teórico para quem está tirando a ppd foi para melhorar o conhecimento do condutor sobre esta matéria porque é necessário e aumentar a segurança do condutor e de todos que estão no veículo ou estão nas vias todos esses sistemas que falamos são importantíssimos é claro que um curso desse de apenas três modos não vai dar um conhecimento aprofundado sobre a matéria nós escolhemos no curso apenas os pontos principais da matéria para que o cidadão faça uma boa prova junto ao DETRAN a chamada prova teórica então é claro que se ele quiser aprofundar-se no assunto é necessário fazer outros cursos ou até pela própria internet no google está aí fazer pesquisas pesquisar realmente o brasileiro gosta muito de veículo não se vê em lugar algum do planeta pessoas que gostem mais de veículos de carros do que os brasileiros foi feito um estudo há bastante tempo há uns 5 6 anos e notou-se que no Brasil ou descobriu-se que no Brasil há 32 tipos de motoristas vejam bem como 32 tipos de motorista neste estudo foi levado em consideração a atração do cidadão pelo veículo o que o veículo quer dizer em relação ao estado do cidadão e o que traz de felicidade para este cidadão ter um veículo então existe vejam bem o motorista chamado tartaruga aquele que anda bem devagarzinho na rua tem o motorista chamado piloto aquele que anda em alta velocidade em qualquer lugar da cidade tem o entendido você fala sobre veículo é o chamado motorista entendido ele já disse isso eu já vi isso eu sei já porque já li em tal lugar então quando você fala sobre qualquer veículo este condutor entendido ele já sabe então este carro eu conheço tem oito cilindros movido ele já dá uma aula para você também há um motorista chamado domingueiro infelizmente o motorista domingueiro ele não vai conseguir ser um bom motorista porque é necessário tempo para o cidadão desenvolver a prática na direção veicular vejam que quando o cidadão tira a carteira de habilitação no primeiro ano ele tem a PPD exatamente para isso para ele passar por um período de teste e o domingueiro é aquele motorista que comprou o veículo depois que aposentou-se e ele apenas tira o veículo da garagem final de semana o domingueiro ele tira leva para a rua para o meio da rua lava o veículo a mulher fica lá olhando com os filhos aí a mulher pergunta para ele fulano tu me leva na casa de mãe ele diz nesse sol vai queimar a pintura não leva na outra semana a mulher pergunta fulano tu me leva na casa de mãe aí ele diz chovendo vai molhar o carro quer dizer ele nunca dirige ele apenas bota o carro na garagem e tira final de semana e muito quando muito insiste ele dá uma volta com os filhos ao redor do quarteirão a mulher já sabe até a hora que ele vai dar a volta com as crianças vai lá dar um banho no menino pinteia bota na calçada ele dá uma volta depois coloca o carro na garagem esse é o chamado domingueiro aí vem o motorista candidato é aquele que ele olha para todo lugar olá fulano olá fulano menos para frente onde é o mais importante é o chamado motorista candidato e há muitos há o irresponsável há aquele que só pensa nele que carro carro de ninguém empresta tem que todo mundo sair do meio que a rua foi feita só para ele então para diminuir tudo isso que é impossível acabar com 32 títulos de condutores é que há esses cursos essas conscientizações que o trânsito é para todos e por ser para todos deve ser usado com responsabilidade e a responsabilidade do condutor aumenta exponencialmente quando ele carrega outra pessoa no seu veículo e aumenta muito mais quando são crianças que não tem nenhuma capacidade de defesa aí sai do veículo muitas vezes estou falando já na parte de motocicletas infelizmente não vai dar no momento para nós fazermos um curso de descomplicando a mecânica básica para motocicletas porque a nossa empresa está sem tempo nós apenas é trouxemos de volta uma parte da empresa para fazer este curso que nos foi pedido e através desta parceria desses patrocinadores ficou acordado apenas o curso de mecânica básica de automóveis provavelmente depois façamos um curso descomplicando a mecânica básica de motocicleta para mulheres e quando falamos na segurança da criança em motocicleta aí dobra-se ainda mais vejam que se mudar o código até hoje crianças só podem ser carregadas na garupa acima de 7 anos de idade porque o artigo 246 diz que elas não têm condições de cuidar da própria segurança mas isso já é conversa para um novo vídeo esperamos realmente que vocês tenham gostado do curso gostaríamos imensamente de agradecer este curso teve uma aceitação que nós não esperávamos ficou dentro do que nós esperávamos para a plataforma do youtube mas tivemos mais do dobro de pedidos vejam que nós esperávamos 60 mil cópias em 15 20 dias já vamos com 130 mil cópias nesses três modos é tanto que era para terminar sexta-feira passada dia 31 de julho e os parceiros os patrocinadores pediram mais duas semanas hoje dia 7 de agosto de hoje a 8 dias na próxima sexta-feira ainda teremos o último simulado o simulado de número 3 o que nós queremos realmente é que vocês façam uma boa prova junto ao detran como sabemos os detrans estão voltando em todo o país cursos teóricos vão ser retomados cursos práticos então para todos nós que fazemos o canal fênix de informação também a minha empresa fênix educação em trânsito há mais de 30 anos produzindo material didático pedagógico para toda esta região aqui de Pernambuco e alguns estados do nordeste como Ceará e Paraíba ficamos bastante satisfeitos com a aceitação do curso e vejam que mesmo direcionado às mulheres tivemos muitos homens participando do curso e até mecânicos ficamos muito contentes e agradecemos de coração se tudo correr como está correndo até agora provavelmente chegue a 150 mil cópias nós esperávamos 60 mil então como vocês podem ver foi uma grande aceitação nós só temos que agradecer e para encerrar tudo isto nós gostaríamos de dizer que mesmo não podendo fazer o curso que íamos fazer estava quase acordado com os patrocinadores e parceiros que era o curso de acidentes domésticos ou acidentes do lar para idosos seria também em três módulos não vai ser possível porque não temos tempo e nem podemos trazer de volta a minha empresa eu havia fechado a empresa Fenix Educação em Trânsito depois de 30 anos produzindo este material por conta da minha aposentadoria e eu não quero voltar a novamente ter palestras viagens tudo isso eu já havia deixado para atrás apenas trouxe uma parte da empresa e alguns colegas meus professores do Senai aposentados estão respondendo essas questões por isso agradeço a todos mas vamos fazer um único vídeo falando sobre acidentes do lar acidentes domésticos para idosos queimaduras quedas fraturas choques elétricos tudo isso será em um único vídeo já estamos reunindo material para fazer aguardem que vai ser apenas um vídeo mas vamos abordar vários temas então era tudo o que tínhamos para falar sobre este curso descomplicando a mecânica básica para mulheres na próxima sexta-feira o último simulado do curso um forte abraço a todos que participaram do nosso curso e até uma nova oportunidade